Episódio de hoje, o Modelo Zero do Yo-Kai Watch. Eu estou presenciando a criação do primeiro Yo-Kai Watch. Eu vou acabar chorando. Olha como o Jibana tá dormindo ali, que fofinho o cara no tapete. Aí está! Está completo! É sério? Você terminou o Yo-Kai Watch? Bem, é só um protótipo, mas podemos chamá-lo de Modelo Zero. O Yo-Kai Watch, Modelo Zero, isso soa tão legal! Eu posso vender e colocar a marca da Hasbro aí. Ok, então Basher, use ele. Eu posso? Você tá... Holy shit, olha só pra ele! Aperte o botão zero para trocar para o Yo-Kai Watch Modelo Zero durante a batalha. Quando o seu Switch do Modelo Zero for coisado, blá blá blá, e tem os Targets, Pokers também. Se eu usar uma M-Skill, o Yo-Kai Watch vai consumir todos os Soulmates dos Yo-Kais do lado. Ok, então, basicamente pelo que eu entendi, o Modelo Zero, ele faz com que você tenha um Soulmates muito mais poderoso que consome a barra de Soulmates dos Yo-Kais do lado. E além disso também tem o Poke, que se você acertar nas áreas mais frades do Yo-Kai inimigo, você tem uma vantagem a partir disso. Então, é, o Modelo Zero é um grande avanço aqui para o Yo-Kai Watch 2, uma mecânica muito nova e bem legal. Oh, muito obrigado, vou... digo, Nathaniel. Nathaniel, você não vai usar o Modelo Zero? É claro que não! Eu não tenho nenhum Yo-Kai para chamar de amigo de qualquer jeito! Não, não, já entendemos isso, você não tem amigos. Ah, mas que criança teimosa! Vou te contar, viu? De qualquer forma, esse foi o último relógio que eu fiz! Eu vou lutar contra os Yo-Kais cruéis com a minha própria força! O quê? Eu não tenho tempo para isso! Eu preciso treinar! Eu tô fora daqui! Ah... Droga... Bem, Nathaniel... Nós... fizemos tudo o que podíamos para ajudar ele. Olha a cara do Whisper, por que ele tá daquele jeito? Por que você insiste em lutar sozinho? Ah... Hovernance, pera! Ok, eu deveria seguir eles, mas eu fiquei encarando essa árvore o tempo inteiro! Minha nossa cara, que legal! Eu queria muito subir aqui na última vez que a gente veio, só que eu acabei me guiando muito pelo rumo da história e... Não tem nada para fazer aqui, mas... De qualquer jeito é um lugar bem legal! Enfim, vamos voltar agora à história! Dibania, corre comigo, Clara! Eu tô fazendo o meu melhor, mas... Hoverny e Nathaniel se foram! Eu usarei meu sentido aguçado de Yokai Mordomo para encontrar eles por aqui! Você deveria dar uma olhada também! Parece que nós temos que procurar os dois! Em Harrisville! Tudo bem! Mas antes... Eu quero usar os meus sentidos aguçados de Yokai Watch... Portador de Yokai Watch para procurar alguma caixa! Será que tem alguma coisa? Esse tronco ele era muito suspeito! Eu ficava suspeitando ele, mas eu acho que não tem nada! Ahn... Não tem nenhuma caixa por aqui! É sério! Seria muito legal se tivesse algum easter egg por aqui! Enfim! Acho que não tem! Vamos procurar aqueles dois! Ah! Por sorte o jogo mostra pra gente onde eles estão então! Que sorte que eu não vou ter que procurar eles em toda Harrisville! Olha só! E acabar esbarrando com pessoas... Inspiritadas por Yokaios cruéis e assustadoras! Querendo matar a gente! Oi gente! Dá licença falando em vocês! Olha vocês aí! Hahaha! Tá um dia lindo, né moça do poço? Ô, ô, Ruvanian! Eu estava procurando você por toda parte, Ruvanian! Eu sinto muito! Eu... Não tive chance de falar com o Nathaniel! Aquele... Garoto é assim sempre? Sim! Eu temo que ele... Tem dificuldade em aceitar amizades hoje em dia! Mesmo com vários amigos Yokaios querendo fazer amizade com ele! Aqui! Tome isso! Esses são... Tampas de garrafas de leite? O que está escrito neles? Ah! Tampas de garrafas de leite? Que... Isso me lembra... Yokai Metals! De fato! Eles são anotações dos Yokais que o Nathaniel salvou! Só como tokens! Para suas coragens! Uau! Meu avô salvou todos esses Yokais! O quê? Esse é o... Falx Kappa! O supremo e famoso... Yokai Falx Kappa! Nathaniel... Ele deve ser bem incrível para poder ser amigo de um Yokai incrível como esse! Amigo! Bom... Todos esses Yokais que estavam no tampo de garrafas, incluindo o Falx Kappa... Todos eles lutaram ao lado do Nathaniel! Eles lutaram juntos para proteger esta vila! Por mais teimoso que o Nathaniel seja... Ele abaixa sua guarda quando está perto desses Yokais! Talvez possamos fazer esses Yokais se juntarem a ele! Mas que brilhante ideia! Parece que eu sou mesmo uma boa influência para você! De banhando... What? Estou ouvindo anotações nessas tampas! Sobre... Onde o Nathaniel e o Falx Kappa se conheceram! Perto da ponte! Após o rio que circula no nordeste da vila! Não é muito longe daqui! Por que não vamos lá encontrar o Falx Kappa? E agora... Temos que ir atrás do Falx Kappa! Lá naquele lugar onde conhecemos o O Kappa! Só que na nossa época! Agora como estamos há 60 anos atrás! Nós iremos conhecer ele! Um dos Yokais clássicos! 60 anos atrás! Um dos Yokais clássicos! E lendários! Super famosos! E ultra poderoso! Cara! Eu quero muito ter ele para o nosso lado! Mas enfim! Vamos até ele! Ele fica literalmente ali onde a gente encontrou... Ah não! Por aqui! Onde a gente conheceu o O Kappa aqui em Yokawatt 2! Não é nada mal... What? Isso é só uma estátua? Essa é a estátua do Falx Kappa! Ele se tornou pedra depois de uma maldição! O QUÊ?! Uma maldição? No dia que os Yokais cruéis atacaram... Um par de Yokais chamados KIN e JIN atacaram! O que? KIN e JIN? KIN e JIN? Eles transformaram Yokais em pedras? Isso é muito assustador! Cara! Falx Kappa não foi o único amaldiçoado! Aconteceu isso com todos os Yokais que quiseram ser amigos do Nathaniel! Isso... É terrível! Mas... Por que isso afinal? Bem, bem, bem... É hora do seu grande Yokai mordomo brilhar! Ah... O quê? Com esse removedor de pedra! É sério?! WTF?! Ah... Removedor de pedras! Como você deve pensar? Tira os Yokais de sua maldição! Foi bom eu ter me prevenido e comprado alguns online na loja dos Yokais! Ah... O quê?! Existe isso?! Aí fomos nós! Para o removedor de pedras! Hehehehe! Eu comprei um online e o frete foi de graça! Uau! Agora o Falx Kappa vai... Voltar ao normal! Nha? Meu Deus do céu! Tá realmente virando... Holy shit! O Whisper Filament... Que? Uuuuh! Ah... Cê tá brincando comigo! Nha... Eu sabia que era bom demais pra ser verdade... Eu achava que ia funcionar... Nha... Não! Isso não iria funcionar! É uma maldição forte demais para isto! Nathaniel e eu já tentamos com várias outras pessoas também... Mas nada funcionou! Eu me lembro do que o Nathaniel, frustrado sozinho... Disse para os yokais amaldiçoados... Falx Kappa... Predictable... Mermaid... Nome... Pelissou... Eu sinto muito... Foi o que ele disse... Eu ouvi Pelissou... Nós conhecemos o Pelissou na nossa época! O quê?! Será que... Será que a maldição ficou mais fraca 60 anos no futuro?! Talvez... Cara... Eu lembro de ter visto o Pelissou naquela estátua no último episódio... O que significa... Que se formos para o futuro e usarmos o removidor de pedras... Talvez funcione! Nós temos que voltar para o nosso tempo, Nates! Ai meu Deus... Tá legal... Whisper... Nesse caso... Leve estes tampões com você também! Eles irão ajudar você sem dúvida! Ok... Agora eu sei quais Yookas vão ter que ir atrás! Use eles para anotar também! Eu irei fazer as preparações para a volta do Nathanael! Eu irei voltar para a base secreta! Então por favor... Salve aqueles Yookas! Certo! Eu entendi! Pode deixar comigo! Ok... Pessoal... Agora nós temos a missão! Na verdade muitas missões! De resgatar... Todos os Yookas! Na verdade salvar todos os Yookas que estão... Petrificados! Que são mais precisamente 5 deles! Cara... Isso vai ser interessante! E eu queria muito começar pelo Pellison! Mas... Pra ser sincero... Vamos começar pelo Fox Kappa! Porque ele devia ser o que estava mais... Mais ansioso para sair! Porque ele quase saiu! Ai... Eu não sei porque eu estou rindo! Porque eu de novo vou ter que... Viajar no tempo! Ai... Como eu me odeio! Ok... Após 60 anos de viagem... Aqui estamos nós! Mas... Enfrente a estátua do Fox Kappa! No presente! Oh... Deixa essa parte comigo! Remóvela de pedras! Faça o seu trabalho! Agora sim ele está animado! Né? É bom que isso funcione! Porque eu juro que se eu tiver que fazer... Outra side quest no meio dessa side quest... Eu vou ficar muito! Mas muito! Funcionou! Eu não acredito! Funcionou! Holy shit! Funcionou! Ah! Nós tiramos o Fox Kappa na maldição! Yes! É isso que eu chamo de uma boa compra! Esse remóvela de pedras faz coisas incríveis! Hahaha! É da Polishop até! Hum! Quem são vocês? Eu não me lembro das suas faces! Ah... Bem... É porque você nunca nos viu antes, senhor Fox Kappa, senhor! O meu nome é... O meu nome é Whisper! E eu devo dizer que é um grande prazer conhecê-lo! Hum... Eu não sei quem é você! Whisper... Por que você sempre age assim na frente dos locais clássicos, senhor? O senhor Fox Kappa, senhor! A verdade é que... Eu... Sou um grande admirador seu! Tanto quanto Tails é... Eu queria tanto... Ok! Ele contou a história toda do que aconteceu e... Isso foi o que aconteceu! Então... O que me diz? Você vai se juntar a nós! Hum... Eu entendo porque vocês querem a minha ajuda e porque ela pode ser útil! Isso significa que você vai se juntar a nós para ajudar o NetSanel, Fox Kappa! Eu gostaria muito! Mas... Um cara como eu... Bom... Eu não posso fugir disso, não é mesmo? Você só precisa provar que merece de verdade! Então vamos lutar! O quê? Hum... Seu Fox Kappa é forte oponente! Tome cuidado, NetSanel! Não se preocupe! Eu só quero uma boa batalha! Vamos! Mostre-me do que você é feito! Ok! Manda ver! Fox Kappa... Eu... Meu Deus do céu! Nós vamos lutar agora de fato contra um Yokai que realmente... Dá trabalho! Acreditem em mim quando eu digo isso! Esse... É um Yokai muito poderoso! Que tem bastante vida e bastante dano! Bruxiro você já tá nas últimas! Eu vou começar usando o Soshima de Doge Banner Pra ver quantos danos eu vou conseguir dar nesse cara! Eu espero que... Eu consiga deixar ele com... Pelo menos... Dois terços da vida com esse Palmas of Fury! Porque acredite ou não... Ué... Pera! Eu não apertei isso! Enfim! Eu não apertei isso também! What the fuck! O que que meu controle tá fazendo? Enfim! Vamos dar uma surra nele! Meu Deus! Ele tá com metade... E o D-Banner tá nas últimas! Booty Nen! Você precisa atacar ele! E não deixar o D-Banner morrer! Minha nossa! O Waterfall! Isso deve matar o D-Banner! Não! Holy! Esse cara é realmente forte! Ele acabou com a nossa maior linha de dano! Agora o Booty Nen tem que sobreviver! Custe o que custar! Eu vou usar o seu Soshima e imediatamente colocar... Tanto ele quanto a Teltail e o Hungryps em linha de ação! Pois assim eles conseguem curar o Booty Nen extremamente com eficiência! Eu vou usar o Soshima do Hungryps pra falar a verdade! Esperando com que o Booty Nen tome mais um dano agora com o Waterfall! E talvez... Só talvez eu consiga curá-lo de forma eficiente! O Booty Nen agora vai ficar com vida completa na verdade! Até o Teltail por outro lado vai poder se curar e aproveitar bastante do Hungry Impact do Hungryps! E curar todos nós! Não muito, mas bastante! Ok! Nós conseguimos! E ele conseguiu curar também a Teltail! Essa formação é um pouco arriscada, mas... Ela cura bastante porque... O fato dela ser arriscada é porque... Minha nossa! Teltail morreu! Eu não acredito! Eu vou ter que trocar pro... Holy shit! Derrotamos! Ok! Derrotamos! Por um momento eu fiquei bem... Tenso! Achando que eu não ia conseguir curar todos os Yocais! O bruxedo ali não era uma ótima linha de dano! E eu precisava do Booty Nen de um jeito ou de outro! Mas nós derrotamos! Ah! Nada mal! Eu admito a minha derrota! E como prometido... Irei ajudar você! Ha! Valeu Fox Kappa! São grandes faces pra falar a verdade! Assim como uma prova da minha amizade... Eu quero que fique com isto! Yeah! O seu... Medalhão! Oh shit! Foam Kappa! É... A pronúncia tá errada! Pra mim! Eu falava Fox Kappa! E eu vou continuar falando Fox Kappa! Porque sinceramente é muito mais legal falar Fox do que Foam! Mas... Aí está ele pessoal! Ele é um Yo-Kai muito forte! A gente pode ter certeza que no próximo episódio eu já vou estar com ele equipado! Eu não posso perder essa chance! Esse cara é muitíssimo roubado! E... Eu recomendo que você fique com ele também! Mas... Eu estarei... Em um piscar de... Água! Ou coisa do tipo! Eu não acredito que nos tornamos amigos do Fox Kappa! Eu estou tão impressionado! Ok! Completamos a missão de encontrar o Fox Kappa! Perfect! Tudo bem! Essa foi uma das quatro missões para despetrificarmos os Yo-Kais! Acredita ou não! As próximas vão ser bem valiosas! E... Flash Band! E Bone Band! Ai meu Deus! Eu não me lembro qual que eu pegava! Um aumento de dano nos Yo-Kais Flash e o outro nos Yo-Kais Bones! Eu acho que era o Boney que eu tinha que pegar! Ah! Tanto faz! Vai só o Boney! Tá! Eu não tenho certeza! Eu não me lembro qual foi o lado que eu tinha escolhido! Se bem que eu acho que foi o Spirit Fart! Flash na verdade! Mas tudo bem! Parabéns! Que é uma salão que você conseguiu pescar! Um peixe maior do que você! Estou orgulhoso! Cara! Você ainda é um dos meus Yo-Kais preferidos! Mas enfim! Completamos a missão! Uma das cinco! Agora tudo o que nos resta é despetrificarmos todos os outros quatro Yo-Kais! Que estão bem aqui! Todas essas quatro missões serão feitas no próximo episódio! Acreditem ou não! Talvez não! Mas ignora essa daqui! Porque eu tenho que remover ela de algum jeito antes! Porque eu aceitei ela sem querer! Tem algum jeito de remover ela! Ahn... Eu acho que... Eu acho que não! Tanto faz! Enfim! No próximo episódio eu vou tentar fazer todas as outras quatro missões para despetrificarmos todos os Yo-Kais Clássicos! Então é isso! Eu espero ver vocês lá! Até mais! Tchau!